Peraí, esse lugar aqui tá quieto. Pode falar o que você queria falar pra mim. Tô chateada com você, Anderson. Por quê? Poxa, final de ano, os namorados dando presente pras namoradas e você não me deu nada. Não, mas eu não sei. Você não falou pra mim o que você queria ganhar? O que você queria ganhar? Anderson, você sabe que eu sou apaixonada com uma rasteirinha, Anderson. Rasteirinha! Anderson, esse final de ano estou decepcionada com você, Anderson. Decepcionada. Não quero mais conversa com você. Tchau. Ô, o que você tá arrumando, cara? Você quase me machucou, você tá louco? Você não pediu rasteirinha? Você também não sabe o que você quer, hein? Tá de brincadeira, ô, ô, ô. Não sabe o que quer, velho.